Atenção meninas, a cara da simutação vai começar, hein? Eita, ela soca, esfrega, esfrega, sacanagem, roça, roça Quanto mais tu bota nela, mais a filha da puta gosta Quanto mais tu bota nela, mais a filha da puta gosta Ae, segue o baile! Ela quer a pinocara, toma, toma na rapida, ela quer a pinocara de segunda a sexta feira Vai desenvolvendo com a tropa, tão te olhando, vão lá via, vai safada, quando tá se divertindo Ela vai contraindo, a sherry acalhecendo, subindo, ela vai contraindo, a sherry acalhecendo, subindo Ela vai contraindo, a sherry acalhecendo, subindo, ela vai contraindo, a sherry acalhecendo, subindo Tenta com sozinho na piora, sua puta com jeito da barabatada na viada, cê divida, ela vai Conta a hino, rebolando, descendo, ela vai Conta a hino, rebolando, descendo, subindo, ela vai Conta a hino, a xéreca, descendo, subindo, ela vai Conta a hino, a xéreca, descendo, subindo Os amigos vão te tratar do jeito que você merece ser tratada Como se trata uma mulher de verdade É com um laço e um copão na mão Daquele jeito, mulher Caramba, caramba Ela soca, esfrega, esfrega, sacanagem, roça, roça Quanto mais tu bota nela, mais a filha da puta gosta Quanto mais tu bota nela, mais a filha da puta gosta Aê, segue o baile Ela quer piroca, na toma, toma na rabinha, tá na quer piroca, na de segunda, sexta-feira Ela vai A xéria qualeceiro, se briga, ela vai Contraindo, 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 rebolando, descendo, ela vai Contraindo, rebolando, descendo, subindo, ela vai Contraindo, cachéreco, descendo, subindo, ela vai Contraindo, cachéreco, descendo, subindo Os amigos vão te tratar do jeito que você merece ser tratada Como se trata uma mulher de verdade É com um laço e um copão na mão Daquele jeito, mulher Caramba, caramba Eita Eita